E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News de hoje E para começar as notícias aí, Phil Spencer revela em seu Twitter que os aplicativos universais estarão chegando ao Xbox One e ao Windows 10 ainda este mês Até o final do mês já está sendo liberado alguns aplicativos universais para quem são previos aí Esses aplicativos vão funcionar com o Windows 10 e o Xbox simultaneamente Um vai funcionar no outro, o outro funciona junto, é um conjunto, é tipo um crossplay, um crossbuy, tá? Então vamos esperar aí até o final do mês e ver o que vai rolar nesses aplicativos que vão chegar aí até o final do mês Mirror Zeds aí, Catalyst, tem aí mais dois novos Gameplayers divulgados aí O jogo chega aí dia 24 de 5 de 2016 aí, Gameplayers você confere na descrição do vídeo aí, beleza? Pacotes de mapa aí de Dark Knight, pacote para Black Ops 3 já está disponível para o Xbox One A temporada aí começa aí com a primeira DLC de Warkering, sendo liberada hoje dia 3 de Março Estão disponíveis aí quatro novos mapas multiplayer para o jogo Um vídeo aí completo aí sobre esses mapas na descrição do vídeo Mass Effect Andromeda aí chegará apenas em 2017 Antes previsto aí para chegar no final do ano aí de 2016, Mass Effect agora foi adiado para o primeiro trimestre de 2017 De acordo com o COF Então fica ligado aí só 2017 para Mass Effect A Lamborghini Centenari aí será a nova capa do novo Forza que está chegando aí Provavelmente o novo Forza será o Horizon 3 aí conforme algumas coisas que foram vazadas Fica ligado aí, mais notícias sobre o novo Forza estão chegando aí Com melhorias aí no novo conteúdo da edição de games do ano de Project Car A Bandai anunciou aí através da sua comunicação da imprensa aí Que uma edição Games of War do seu clamado título aí Project Car Será lançada este ano em 2016 Sem uma data específica Mass Effect aí chega ao Xbox One aí 360 Está sendo lançado como um retorno à velha escola aí com terceiras pessoas brigas A plataforma aí de puzzles aí vai ser lançada para o Xbox One E com movimentos surpreendentes aí para o 360 também O jogo está previsto para chegar em abril E como você já sabe os vídeos completos na descrição do vídeo Manual Samuel chega ao Xbox One O jogo com personagens muito louco aí vai chegar ao Xbox One E sem uma data definida Mais sobre o jogo na descrição do vídeo aí Um vídeo mais completo do jogo 10 séculos Ninja Retornos chegaram ao Xbox One Isso, os 10 segundos de Ninja chegaram aí ao Xbox One A desenvolvedora aí falou que não vão pegar leve no jogo para o pessoal do console Então pode esperar um jogo aí com bastante dificuldade Wipeout é confirmado para o Xbox One Jogo de carro aí de controle remoto Onde você está no controle desses carros Em pistas com objetos do dia a dia aí Como vocês podem ver você vai estar controlando carrinhos de controle remoto E o vídeo completo na descrição do vídeo E como todo mundo já sabe aí Dia 1 do 3 foi lançado Mortal Kombat XR Que é nada mais do que a versão completa de Mortal Kombat Com todos os personagens aí E o jogo está custando aí em média de 200 reais No seu Xbox One E essa aí foram as notícias da semana Espero que tenham gostado Se gostou dê aquele like Compartilhe o vídeo E não se esqueça aí de inscrever no canal Aqui é o Corujão Dona Que ele tchau Fui Aqui é o Johnny É o Johnny Não!